Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Bem-vindo mais uma vez à nossa cobertura de Dragons Dogma 2, o novo game da Capcom que ainda não tem data, mas que me clicou. E por conta disso já estou até jogando o primeiro game. Eu não conhecia a franquia, confesso que eu nunca joguei e tal. E ontem nós fizemos nossa primeira live. Foi um perrengue, estou apanhando para entender as coisas, mas eu estou gostando bastante. Nesse gameplay que a gente vai assistir hoje é do Arex Gaming. Eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê, 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 cadê? É desse canal aqui, está vendo aí? Arex Gaming. E ele fez um gameplay, não sei se é completo ou não, enfrentando um grifo, mas eu sei que ele enfrenta um grifo nesse gameplay. E eu queria estar vendo junto de vocês, até porque eu não vi uma luta completa contra o grifo. Então vamos dar uma olhada nisso aí. Lembrando que o link do canal do Maninho vai estar aqui embaixo na descrição para que vocês possam conhecer o Arex Gaming, que pode testar o jogo, né? Bora lá, vamos ver. So when Capcom invited us to their office to play a playable demo, you know we jumped on it. In this one we fight a grifon as the class vocation fighter. It's a truly epic battle and at one point a second grifon flies in and I'm having to fight two at once. On top of this they told us that we got further than anyone else that played the demo when it comes to fighting this grifon. So this has not been seen before. We're only allowed to show a limited amount of gameplay so we've cut this down to the good bits for you. There'll also be a lot more Dragon's Dogma 2 gameplay and stuff on the channel coming soon so make sure you're subscribed for that. And tell us in the comments if you want a commentary version of this where we can walk through what we're doing, how it felt to play and all that kind of stuff. Let us know in the comments below. But for now here's our epic double grifon battle. Caraca man. Mano, o bagulho é muito grande, muito lindo, velho. Se fosse arqueiro já detonava ele lá de cima, né? Caiu. Cara, que bagulho bonito, mano. Embuiu de fogo. Olha a vida do bagulho. Tem quatro. Nossa, que dano. Nossa, que dano. Olha a vida do bagulho. Olha a vida do bagulho. Cara, que absurdo. Cara, que absurdo. E aí? E aí? E o outro tá grudado ali embaixo também, né? Ué? Ele não vai atacar, mano? Ou será que ele tá com medo de atacar e cair? Que louco, velho. Quem é o que é o que faz isso? O fogo parece que seria mais afetivo. O fogo parece ser mais afetivo. Elewinning na Barna. Acho que nós temos para ir! O fogo parece ser mastheta... Você tem que ac pairs. Eu vou acabaracando isso. File só agora! A última vida dele Eita pega tem mais um ali Que aquilo velho Tem dois Nossa velho Que absurdo Caraca Mano Ele não colocou o final Ah não Eu queria ver o final disso aqui Ah pra ele não ter colocado o final Certeza que deu ruim Mas caraca Essa parte aqui principalmente Deles voando em cima do bagulho Que absurdo O cara deu um rolê Animal Animal Galera Esse é um jogo Que eu tenho certeza Que eu vou me divertir pra caramba Tá muito legal Jogar o primeiro Já tá dando uma sensação muito louca Mas cara Os gráficos disso aqui Aparentemente Pelo que eu tô vendo Eu posso tá muito louco Mas gameplay É bem parecido com o primeiro Pelo que eu tô jogando agora Sei Joguei muito pouco Mas tá bem parecido Mas os gráficos Vai ser um Tchan Absurdo a mais Né meu Que legal Bom Coloca aí o comentário O que vocês acharam Se vocês já tinham visto Esse vídeo Essa boss battle Ou não Sei lá Se curtiram Eu curti bastante Valeu galera Um abraço pra vocês Até a próxima Tchau tchau Tchau